Olha aí, você quer jogar online e mexe com o Frodo? Olha uma fichinha, velho. Ó, um crédito... Um crédito. Um crédito. Uno. Eu falei um crédito. Um crédito que eu falei. Um crédito. Eu acabei de falar pro Tom isso pra não fazer. Deixa eu fazer também, né? Frodo. Que nível que eu ganhei agora? Online match. Fala. Só fala cima ou 19, né? Quem é dentro? Muito bem. Ahn... Vamos esperar um pouco. Frodo, dale! Ready. O chat é em tempo real? É, o chat é em tempo real. Tem 10 segundos de jogo. Go! Frodo... Ó, agora o que tá rolando, galera. É um online match. O Murilo tá jogando contra o Frodo, que tá aí no chat agora. Ele é do México. Então vai rolar um online match. Eu vou tentar explicar pra vocês o que tá acontecendo na tela. Vai ter um combo amarelo na tela. Esse é o combo do Frodo. Então, a disputa online, dá pra você tentar saber mais ou menos quanto de combo que o seu adversário tá. Então, é mais ou menos por aquele. Mas depois vai mostrar a nota completa de cada um aí. Dá pra gente saber quem ganhou. Pelo score. É isso aí, vamo lá. Dá-lhe, Brasil! Tá empatadíssimo, por enquanto. Nossa, eles quebraram um combo praticamente nesse lugar. O Frodo quebrou um pouco antes. Murilo, pelo visto, tá na frente. Caralho, essa disputa tá... Acirradíssima. Se alguém errar agora no final, perde praticamente. Vamo ver. Se o Murilo combater o final, ele ganha. Ah, tá lá! Vitória no Murilo, garantida, eu acho. Vamo ver agora aí. Vamo ver o DG, né? Vamo ver o DG. A não ser que foi só bad dele. Não sei. Ó lá. Olha o que que o Murilo fez, cara! Ele fez um miss! Só um miss, cara! Zero gates! Meu Deus do céu! Cara, o Frodo também só quatro misses. Mas ó, a pontuação do Murilo foi acima ali. Arrasou! Caralho, Murilo! Agora tá aberto, pode falar aí. Um saludo para o Frodo. Frodo. Agora vai um 22 over. Mais um 19, 21. Mais um 19, 21. Só tava paradão, velho. Ah, vai tão rico. Três e outros sem... Nossa, assim, isso é barato. Meu Deus do céu. Muito bem, cara. Gol! Então, ó, mais uma música então. 19, 21. Mais uma, vamo ver. Olha, essa música aí é maravilhosa. Eu tô jogando os 25 ou 20 de trás. É. 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 É, é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Olha lá, o Frodo quebrou o combo. O Murilo segue combando com uma precisão. Exemplar ali, nenhum grade. Caralho, não vi nenhum grade ainda, velho. A pressão dele tá assim, isso é sensacional. Mas o Frodo não quebrou mais pra mim. Foi só um vacilo aí que ele deu ali. Tipo dois, dois grade agora. Mas foi só dois grade numa parte silício pra ele. Caralho, a força, a força que ele fez no final ali pra não quebrar. Foi muito massa. Acho que só foi dois ou três grades ali. Sinistro. Três grades. Olha o Frodo também, velho. Só seis grades do Frodo. Mas ele fez três misses ali. O Murilo garantiu um SS. Mais uma vitória do Murilo. 2 a 0 por enquanto aí nessa disputinha de online matching com o Frodo do México. Um saludos a México. Um abraço pro pessoal do México aí. E agora? S22. Vou marcar ele. Não sei se ele vai ver. Master. Não sei se ele vai ver. Ah não. É claro, ele também tá dando sangão lá. Online match é assim, velho. Você vê o combo ali, você tem que arrebentar. Aí depois vocês podem jogar um double também, aí fica tudo bonitinho. Ahn? O Gabriu Pires. O Gabriu Pires. O Gabriu Pires. O Gabriu Pires. Também é. Tem que poder jogar cinco. Go! 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 O Gabriu Pires. 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 O Frodo quebrou o combo. Cabuloso. Versátil, ou eu viro ou vou de frente, de boa. Um miss só para não, para o mute. Foi para mostrar que o auto play não estava ligado. Um miss, dez grates. Olha, mas o Frodo foi muito bem, cara. O Frodo só fez quatro grates. Só três misses ali, ó. Não foi babado, tá ligado? Um miss. Mais um, vinte e dois. Mais um, vinte e dois. Mais uma ficha double. Vai matar, cara. Só duas fichinhas, mano. Eu não vou jogar mais que... Não, não precisa. Oh, Frodo. Mais um. Mais uma. Uma. Mais um. Uma. Mais um. Vejam. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e quatro. Acabou. Chega mais de cinco não. É, safe. Ah, minha sorte Não cai no 1950 E é possível É Aí tá aberto Aí, Danque Ó, perfeito Ele gostou Então mais um 22 Depois um 25 de double Aí você pode jogar Ah, precisa jogar 25 ou 24 Jogar 19 e depois 24 Eu dou aquele miguel assim que tá na aula Que tá na roda O dia da prova final O Frodo é Expert 2 Tá ali Olha a conflict aí, ó Vamos ver se agora Agora é o momento de fazer SS Não tem problema, gente Pra galera do Tibia aí Vocês já viram essa música em algum jogo de ritmo? Ou em todos? Essa aí tem no Su, né? Pra quem joga o Su aí Essa música é muito boa Gosto bastante dela Quebrou o combo Frodo de novo Vai lá, Murilo Vamos lá, velho Você faz bonito isso aí, caralho Parece que eu tô te pagando O que é que é isso aí? Boa Tudo bom Boa 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 Ohhhh! Muito da hora! Foi um good Eu não tinha visto o good Olha só o que o Frodo fez também Essa disputa foi assim Super acirrada Foi muito próximo Só três grades Dois misses que ele deve ter dado uma vaciladinha E o Murilo fez aquele good Caralho Muito bom Tá 4x0 pro Murilo Mas muito bom, muito próximo Que disputa, caralho, muito foda Vou até colocar aqui Murilo 4x0 Frodo Agora eles vão dar uma descansadinha Pode descansar Esses dois jogam muito Então vamos ver agora Nos doubles como vai ser Que doubles vocês jogam então Joga dois níveis fáceis e dois níveis difíceis Tem o que? Do double, 29, 21 Oh, valeu pelo follow aí Nian, no 2d, 19, 21, 2, 22, 24 2d, 19, 21, 2d, 22, 24 2d, 19, 21, 2d, 22, 24 Arroba Frodo Vamos ver se ele aceita ali Então Um minuto Ah, espera um minuto Não, 19, 21, 22, 24 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 Não, 19, 22, 24 Me parece bem Ok Espera Um, dois Minutos Olha o Maurício Olha o Mauricinho Saudades Murilo Volta pro Como é que era? Volta pro Rio Volta pro Rio Saudades Nossa, eu tô parecendo uma noite Olha o Bif Saudades Bife O Maurício tava falando aí Saudades Maurício Cadê você Que vai visitar a gente Maurício É minha Pode pegar se quiser Tomei um gole Micróbios Alguém resgata uma hidratação Aí que eu tô precisando Olha Resgata uma hidratação Pro Murilo aí galera Vamos lá Ele tá precisando de beber água Jake Gamer Ele tinha Ó Tem uma hidratação aqui Do Jake Nossa Olha lá A hidratação Prancha O Zé Henrique Mandou prancha Pra ele descansar Muito maldoso O Zé é muito maldoso Cara Ele gosta de ver O sofrimento das pessoas Eu percebi isso Ele entra na live Pra lá Agora eu vou ver Alguém sofrendo Eu tô aqui Não farmei esses 10 mil pontos A toa Caralho Velho Caralho Frodo Pode Pode jogar Agora Doubles Pode jogar Poxo Pode jogar Pode jogar Não faro Não faro É Poxo 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 Cara, o Maurício é muito sacana, fez um request de jogar o Manoelite W22, que é uma graça. O Murilo já jogou o ClubNight D23? Não, acho que não. ClubNight D23, é um chacho novo. Ready, peraí. Ready, arroba, Frodo. É D30, né? Ô Maurício, ele tá jogando online matching com o Frodo agora. Não sei se ele vai querer jogar depois. Qualquer coisa fica pra outro dia. Ó, gol! Vamos ver então os doubles aí deles, se estão afiados também. Eu acho que vai tá... acho que a disputa vai ser da hora. NU! Essa Fallon Angel aí cansa, viu? NU! Ai, isso dói! Isso dói, é 21? É 20. Acho que é. O Maurício é uma bosta, D20. D20. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, o Frodo quebrou com a mão bonita, segue combando com... Eu acho que é uma precisão para o FPC. Vamos lá, está acabando. FPC, FPC. Foi FPC isso aí, acho que foi triple S, hein, gente. O Frodo está dando self-destruct. Está indo aos pouquinhos. Olha lá o que que o Murilo... Olha isso, velho! Olha isso que aconteceu, caralho! O Frodo fez um miss só também. Zero great. Nossa! Caralho, Frodo! Muito bom, Frodo! Mas puta merda, velho! Ia dar empate! Um miss do Frodo! Caralho! Agora ele vai jogar essa próxima aí, ó! Agora ele vai jogar essa próxima aí, ó! Oh, sinistra, hein galera! Não sei quem está vendo a live aí, quem está acompanhando essa disputa... Sensacional, velho! Sensacional! Cabuloso! O Frodo tem um nível super alto! Só um segundo! O Frodo está sentindo bastante o empate... Não está de boa jogar, tá ligado? Qualquer piradinha a mais ali... É, eu vi! Eu vi ali! Eu vi 3S! Vamos resolver! Se fazer 3S assim, ó! Gastou, gastou! Tinho do dojo! Olha o que que não vai jogar a perna, o braço... É, gente! Nossa, vocês devem estar... O Murilo está... Olha a cara dele ali, velho! Destruído! Ó, gol! Vai lá, vai lá que vai dar, vai dar! Vai cair com o outro! Ah! Nem entrou! Vamos ver! Ou o carro com o outro! Deu! Vamos ver agora então qual a próxima... Nossa! Não! É 21, 21! A gente tem isso! É! Só pisar! Amém! Vamos ver dentro... É tudo isso! Um... Muito bem. É o uso dele! Óis, é claro! OUs doVI das! O que é isso? Deve estar empatada essa disputa aí, olha isso. Caralho, velho. Esses dois jogam demais, meu. Puta que pariu. Olha, o Frodo quebrou. Olha só. Muito rápido aquele rush que ele pegou ali. Caralho, velho. Mais uma vitória do Murilo aí. Vamos ver. O DJ do Frodo deve ter sido bem parecido com o do Murilo também. Se o Obi-Ali fez um badge ou fez um mi só. E deve ter sido poucos grades também. Vamos ver. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Por conta de pouquíssimas setas, o Frodo perdeu. A precisão super parecida. Nossa, mano. Caralho. Sinistro. Sinistro. Vou lá, cara, então, do momento. Jogado seis músicas, seis a zero por o Murilo. E agora, eles vão jogar agora o Double 22 e 24. Ih, que level o Murilo está no Tibia. 900 e... 936, Maurício. Esse nerd do Tibia também. Estou de olho no Maurício, hein? Bem rugado, Frodo. Muito bem. Olha a Cleo está vendo o Murilo. E aí? Ó, o Frodo deve ter cansado ali. Ele sumiu do chat, por exemplo. E aí, o cara está querido. O cara está querido, cara. Perdoa a data. Eu acho que já sabe que esses caras dos países latino-americanos do Brasil. É, aqui que está, né? Ali? Fala, Maurício. Saudade de ti, velho. Eles não demonstram. Ó, meu, agora eu estou trabalhando de home office. Pode vir para cá de novo. Não, eu estou para cá. Serinho mesmo. Serinho mesmo. Agora está mais tranquilo as coisas lá em casa também. Está mais de boa. Dá para ficar em casa e trabalhando as vezes. A galera é bem mais competitiva. Pô, saudades. Saudade de Master, meu. E eles estão em outros jogos também. Eles devem ir na máquina sério, assim. Só olha a nossa. Está fazendo falta aqui, meu. Quando é que tu vem de novo? Tu voltou dizendo que... Ah, volto daqui não sei quanto tempo e nunca mais. Esquecendo o caminho. Vai lá, eu vou pagar uma força do Ward. Mostra para todos quem é que manda aqui nessa casa, né? Go, go, go. Vai acabar com o outro. Go, 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 go. Vai, 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 vai. Tem refeits que jogam só no pé. Vai, mostra quando você joga. Go, go. Será que ele está vivo? Qualquer pé a gente ganha. Vamos ver que aí você é fico. Vamos ver, acho que ele está lá. Ah, espera um pouco. Salvo pelo Google. Salvo pelo Google, né? Salvo pelo Google, né? O que é que eles querem que caia no 24? Ok. Tá, mas eles querem que caia no 24, é isso? Não, ele não é novo. É, ele não é novo. Não, cara. De novo. Vai ser um saco, ó. Olha ali. Se for ouvir... Se me acabou o fiam, pô. Haha, shit. De novo. Tem dois controles? Oh. 12, irmão. 12, irmão. Ready? Final semana. Vamos. Seja com o Fiamal lá. Meu primeiro tem até S4. Ele vai vender. Go. Aí, vamos ver o que é que vai cair agora, então, 22, 24 o nível, agora já fica fodido, hein. Não faço ideia como é que é isso aí. Eu tive que jogar essa porcaria aí. Nossa, esse é muito chato. Gasta a maior energia pra nada essa merda. Agora é hora de saber se é 22 ou 24 do subif. 22. 23. 23. 24. 24. 24. E pegou tudo o Murilo! Caralho, velho! Nossa senhora do céu, o que aconteceu? Eita, nóis! E quase, olha o VG igual de novo! Olha lá! Caralho! Olha só, velho! Duas setas os dois! O Murilo fez Great e o Frodo fez Miss! Meu Deus, velho! Meu Deus do céu! São uns animais esses dois, caralho! Cara! Nossa, Frodo! Frodo, és una lenda! Muy bien, Frodo! Olha lá o Copa Brasil Pump! Snowfallen! Valeu pelo follow aí, caralho! Olha o Cube aí! Aí o Cube! É o Frodo! Tão jogando aí com o Murilo aí! Chegou do nada no chat, pediu um online matching e agora tá 7x0 pro Murilo! Ou o 7x0 chegou, não pode ser 7x1! 7x1! 7x1 dá azar! Nossa! Olha o Murilo! Não perde essa! É! Vai ser a última! Não sei se ele vai querer jogar mais! Eu acho que ele vai querer jogar mais! É! Agora é! Não! Vai ser a última! Se quiser voltar com os S22! Meu braço não tá aguentando! Não! Você fala pra ele aí na live! Deixa eu chamar ele aqui no chat! O que que já rolou aí de recorde? Cara! Se o Murilo fez assim quase tudo né? Botei até bicho tudo! O Murilo fez assim tudo que jogou! Eu não lembro o que! Gol! Gol Murilo! Vamos lá! Nada! Tchau! 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 Vamos ver quem vai cair agora no último Double 22! 24 aí! Meu Deus! Nossa! É o 24! Aí agora eu quero ter ele! É pra dar o sangue né Murilo! Bora! Olha lá! O Murilo deixou escapar um pouquinho do combo ali! O Frodo agora tá na frente do combo! Pela primeira vez ele tá na frente! Vamos ver! Nossa! Eu nem conheço esse shot! Ah! Que loucura! Olha essas titadas! Olha lá! O Frodo quebrou o combo agora! É a chance do Murilo recuperar! Ele quebrou também! Agora tá meio que empatado esse racha aí! Fim com interessante agora hein! De saber o que que vai acontecer! Talvez o Frodo... Puxa! De vantagem ali por causa desse combo agora! C2 mudou! Bora! Mas agora o Murilo recupera a vantagem! Ah! Nossa! Empatou de novo! Talvez o Murilo um pouco acima agora velho! Caralho! Nossa! Nossa! Ô véi! Essas titadas que você deu ali foi... Tipo... Que isso mano! Eu não tenho chute! Vamos ver! Ah! 3... Nossa! Vitória do Frodo! 70 mil! 70 mil! 70 mil de diferença ali! 89 e 900 de diferença! É! Ponto do Frodo e deu 7 a 1! E deu 7 a 1 galera! Caralho! Sinistro velho! Tá 7 a 1! Vou colocar aqui no chat! É do Murilo! Ah! Ah! Frodo! Murilo! Ele tá cansado de jogar double! Ele tá um pouco... Estreinado assim no caso de ficar jogando! Tem um tempo que ele não joga! Daí ele... É o segundo dia que ele joga só aqui! Daí... Ele quer jogar... Se quiser jogar single! Ele pode jogar single! Qual single você joga Murilo? Qual nível? 22 over! 22 over! Se quiser jogar mais... Eu vou falar aqui no chat! Eu não sei se você me entende aqui! Se... Querer... Jogar... Mas... Foi ele! Ah! Frodo irmão! Caralho! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! Pode falar aí! Ah! Vamos rogar um single! Estou aí muito cansado! Pro lado BR hoje, pelo menos! Kyubi! Você jogou, né cara? Online Matching com Frodo também, né Kyubi? Como é que foi? Eu tava falando aqui pros meninos, só que eu não lembro quanto foi o placar! Mas eu sei que você jogou com ele! Oh! O Frodo também tá cansado! Os dois cansados! Go! É! Não! É igual a primeira vez que eu joguei com ele, velho! Joguei logo! Tô morrendo pouco! É! Pronto! Vamos ver agora o que vai cair de 22! Podia cair uma demente! 26! 26! 23! Oh! Brain Power! Acho que essa aí... Maurício gosta dessa aí! A música do Maurício! Ah! Já jogaram mais de uma vez! Ah! Então aí... Bola vários temas! Mas muito massa! O Frodo joga muito bem, velho! Puta merda! Não! Não! Complicada... 22! Copa Brasil! Quem? Que que é Copa Brasil Pump? Que que quer dizer isso aí! Esse canal aí! Explica para nós quem é você! É do Pimenta? Ah! Não sabia! Ah, você vai levar Aí a gente não tem um combo do Proto, né, velho? Não sei como ele vai falar, se ele vai falar de fora do chato Agora eu só consigo imaginar o Terry Crews com essa música É, Dudzim 5, 3, 5, 3, 6, 9, 10 Ah, ele mandou uma foto aqui Ó, o score do Frodo foi 5, 1, 6, 8, 2, Murilo Então o Murilo ganhou essa aqui, peraí Frodo O score do Frodo foi este Então mais uma vitória do Murilo aí Muito bem, muito bem, Frodo Como é que eu vou render isso aqui, velho? O vídeo também vai? Não, ele vai abrir ali Ah, tá Ah, eu ia dizer, caralho, tá ficando na miúda Ah, eu achei que tu também ia papacar, cara, é uma prisão, gente, tchau Só o coração Entra aí, vai ver Se ela não é francesa, né, só levando Tá aqui, falei Bota aí o 5 queijo, eu não sei mexer aqui Como se não... Ele já mandou gol aí do Drew no charge, tá dormindo, velho? Eu mandei gol, gol Ei, narrador Ó, eu tô fazendo várias coisas aqui, porra, velho Não tá fazendo nada, hein, meu? Tá fazendo um trabalho bem feito aqui, cara Ah, tá lá, 40 segundos, lá no... Ah, não, 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 não Ah, e agora? Como é que você vê se ele for, não foi? Vai, 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 vai Ele tava jogando É, geralmente eles jogam quando repete Me f*** Frodo, mano, tô muito cansado Acabou a repetir a música Yes, aí ele, yes Também gostou disso O trabalho bem feito de não fazer nada Porra Tô aqui coordenando todo o esquema aqui, velho Isso aí, Baggins Falou, quem conhece Ó, confia O cara morou junto, hein, meu Ele tem procedência, nossa Falou, tá louco, velho Certo! Mewtwo, online machine! Ready? Pera aí. Ok, ready. Pera aí. Go! Então, escolhe... não sei qual... 61. Eu vou pagar no meu cartão e já me transferir. É isso? É. Olha aí, essa aí é boa! Nossa, tem tanta paella que eu nem faço a menor ideia de chart de barulho, não. É um vez, dois, dois. Ah, eu vou saber. É isso. Essa é a 22. Olha lá, quebra de combo do Frodo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, velho. Caralho! É muita força, velho. Será que vai sair essa nisso aí? Vamos lá, quero ver S. Galera, quer ver S, Murilo. Uh! Caralho! Foda só o finalzinho, velho. Vamos ver o S do Murilo. Vamos ver o S dele tá chegando. Uh! Uh! Não! Nossa! Uou! Tá lá o S do Murilo! Caralho! Meu Deus! Uh! Uh! Ele fez o bagulho ao contrário. Eu falei, não, mano. Não faz ao contrário. Ele conseguiu fazer e pegou ainda, velho. Uou! Olha lá, o Frodo também tirou S! Caralho! Dois! Dois S na tela! Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Puta! Que pariu! Pariu! Preparou o áudio do peso! Ah, eu não tenho que encatinar se não botar algo. Opa, velho! Porra, se a gente tivesse o áudio do peso agora! Não tem mesmo, cara! Caralho! Muito bom! Alguém manda aí! Manda no grupo ou manda pra nós aí que a gente bota aqui! Manda logo! Eu não tenho como imitar o peso! Nossa! Muito foda! Olha! Olha o estado do Murilo! O Frodo muito bem enrugado! S! Muito bem! Qual o placar? 9 a 1! 9 a 1! Pior é que não achei solto! Mas tem um vídeo que ele fala! Vou te mandar nos Aptons! É duro que você jogaram! Tudo menos 1! Já cansou! Eu nem cansei! Aí o Zé! Que isso, velho! Vamos mais 1! Acaba a ficha aí! Mais 4! Mais 3! Mais 3! Acaba a ficha e já era! Bora! É nóis, Maguíte! Hã? Manu! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Aí deixa ele falar gol! Isso! Aí ele só manda gol! Excelente S! Gol! Ah! Foda-se! Foda-se! Então vamos jogando! Quando a perna cair, eles param! Se buscar até no botouco! Vai cair o pé! Vai lá! Deve dar pra jogar! Ah, é? Essa como é o meu chart... É! É! Essa aí dá pra fazer triple S! É! Pra ti! Pra ti! Também ele falou pra ti! Caralho! Tem 7 clipes! Galera! Manda os clipes depois pra gente aí! Hahaha! Quero ver esses clipes aí! Vocês fizeram aí! Hahaha! Por enquanto o placar galera! 9x1 pro Murilo! Estamos aí na... Desce na primeira música! Vamos arredar um pouquinho pra cá pra não pegar o outro! Aí! Vamos! 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 Olha esse empate aí! Tá bonitinho! Os dois! Praticamente iguais! Vamos! Boa! Olha! Agora o Frodo quebrou! O Murilo tá comprando tudo de novo! Vai dar S! Vai dar S! Eita! Porra! Velho! Vamos! 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 Vamos ver quantos grades agora a disputa com ele! Deve ter sido praticamente igual! Vamos! 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 Bora que a gente quer rodar essa... Pisa aí que eu já... Vamos lá! Vai ter peso na próxima! Ha 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 ha! Faça o bonito que vai ter o... O Murilo! Aaaaah! Aaaaah! ! Ooooooh! Eu não sei o que ele deu ali. Eu não sei se foi great, se foi good. Alguma coisa aconteceu com o episódio ali. . tou . . . . . . Vamos lá, seguem caminhando para o final, os dois com o Fu Combo, não dá para dar mole para o Frodo, porque ele tem uma precisão muito boa, foi esse final, agora que vai mandar quem vai ganhar, quem vai ganhar. Nossa, o Frodo quebrou na última virada, velho do céu, vamos ver, o Murilo achou que ia fazer zero tudo, olha lá, olha isso, mano. Cacete, velho, ô mano, ô Maurício, vai tomar no cu, cara, o Tom perdeu o timing do, do, da voz do, do, caralho, velho. Esse aí é o peso no Big One, quando ele ficou em primeiro na Video Out C, eu acho que foi isso, né? Cabuloso, hein, velho. É, bicho, sinistro, esses caras jogam muito. Aí, ó, Frodo, la última, single 22, bravíssimo usted, solo 1, great. Oh, bravíssimo, bravíssimo, Frodo, es un bueno no rogador. É... Gol. A última então, galera, a última música aí. Acabou. Seu treino foi isso aí. Sob pressão. Aí, ó. Falamos da visual. Agora ele vai ter que fazer triple S pra gente aí. Falamos dela e foi nela. A música persegue ele. Cai em tudo quanto é campeonato. E aí O que é isso? 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 O que é isso?